Eu quero ver agora, quem quiser falar Pode levar na taxa, mas gritou o Léo pra cantar Vamos beber, quem quiser improvisar A gente tá com medo, eu quero ver a linha Aniversário, esse senhor é do seu corpo E você é do seu corpo, e o corpo é meu som E o ex-dia-pantosa, aqui me dá um nó E o papel, o próprio coro, e o traço da mão É muito bom, é muito bom Eu quero ver a pastosa no meu tom É muito bom, é muito bom Eu quero ver o Léo cantar nesse tom E pra ouvir dando um som, vou escrever uma letra Para agradar meus amigos e a saúde da princesa Que hoje faz aniversário e comemora com o seu tom Da alegria, da felicidade e o som Eu não falo para vocês, ou para vocês que têm É apenas um pouquinho que eu aprendi no meu pensão O Jorge Carvalho agora chega a sua engana Aniversário da Ana Carvalho tá louvando Com o meu destraga, vantosa aqui, o Léo Caetano e o Gil, Marcelo Marley, e o Ato, e a Ana tá no iPhone Eu quero ver você que eu tenho Eu quero ver, eu quero ver, que a Ana, parte de banque, eu quero ver, você falar e falar agora o que você quiser pensar. Tem o Jorge de casa, tem o Eugênio, deixa pra ele, a proposta comendo saudade, eu tô comendo, tem o Marcelo, mas tá filmando o tempo inteiro, o Jorge tá concedendo e o Jorge tá comendo. E eu aqui, dia de agir, e eu aqui, no momento, minha sorriso, e a Ana, tinha amarelo, tem o Léo, Taisão, tá comendo. Peraí, o filtro, isso é o afinador, eu te peço, por favor, você passe, sim, senhor, eu vou afinar o Ré, talvez o meu só e o vídeo, e o C para a cabeça, e o F para os olhos. E aí Eu vou falar para vocês, não é francês e nem inglês, é apenas meu ponto deus, que aprendi na minha sessão. Eu vou falar para vocês, não é francês e nem inglês, é apenas o meu ponto deus, que aprendi na minha sessão. Aprendi com o Elomar, com o Xangai, com o Itaparia, com o Geraldo Arras, entendo, todo mundo que foi iludido, tem o cantor e agora, todo mundo que está na aldeia, ou eu que sabe o que eu falo, que não é orgia. Conhece também, o Xangai, com o Geraldo Arras, entendo, todo mundo que é demais. E o seu parceiro, é tão para a parada, eu quero ser agora, em todos os anos. Eu sei que puder, puder ir, mas quero bem improvisar, deixe o coração falar, parei também de pensar. A razão nunca criou, o coração também é assim, quero ver você deixar, sua mente também de pensar. O coração é quem manda a criação, quem pensa demais, não dá, nem não tem irmão. Improvisar, você não pode pensar, deixa o coração falar, e se rar. Improvisar, eu quero ver você também de pensar, minha fantasia também pode improvisar. Quando eu fui no Ceará, eu te apete a mão. Amigo no ramo, não, 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 não. Eu vou dar a curta, mas a picada não é tão bom. Poesia de banheiro